Olá pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é assim, bem formal, tô sentada aqui no chão, de frente pra minha cama, pra gente bater um papo hoje. Hoje eu vou responder pra vocês algumas perguntas que vocês me enviaram lá pelo Instagram do Casinha Arrumada. Inclusive, se você não me acompanha por lá ainda, me segue, porque eu tô sempre postando conteúdos diferentes por lá, compartilho um pouquinho da minha rotina também. Então eu deixei lá uma caixinha de perguntas e pedi pra vocês me enviarem dúvidas, curiosidades sobre como é morar sozinha. Porque agora em novembro vai completar 5 meses, nossa como o tempo passa, né? Vai completar 5 meses que eu tô morando sozinha. E sempre que eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram, sempre surge uma pergunta sobre esse tema. Então eu decidi gravar esse vídeo pra gente conversar um pouquinho, eu tirar algumas dúvidas de vocês, contar algumas curiosidades sobre como é morar sozinha. E espero muito que vocês gostem. Agora, sem mais enrolação, vamos lá começar, que eu vou começar respondendo as perguntinhas de vocês. Foram muitas perguntas, mas eu separei aqui, se eu não me engano, foram 15 perguntinhas pra responder pra vocês, que eu acho que eu achei mais interessantes. Então vamos começar logo pra esse vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Bom, a primeira perguntinha é da LittleXXI, e ela perguntou como que foi a procura pela casa, né? Então, vocês que me acompanham aqui no YouTube, né? Que acompanham toda essa saga aí esse ano, vocês viram que eu, na verdade, tudo começou em janeiro desse ano, né? Que eu decidi alugar um espaço, na verdade a minha ideia era alugar esse espaço pra ser um estúdio de gravação, um escritório, assim, que eu pudesse ir todo dia pra trabalhar mesmo. E eu fiquei nessa casa, se eu não me engano, por 5 ou 6 meses, até que eu precisei devolver as chaves pro proprietário. E aí, quando eu precisei devolver as chaves, eu fui em busca de um outro lugar. E como eu já tinha passado esses 5 ou 6 meses ali, eu praticamente ficava lá o dia todo, né? Eu chegava cedinho, 8 horas da manhã e ia embora 6, 7 horas da noite. Então, meio que foi só um próximo passo, assim, que eu decidi morar sozinha. Então, eu comecei a procurar casas, até que eu encontrei essa casinha que linda, pequenininha, sabe? Que casou direitinho com o que eu tava procurando, num preço que eu podia pagar. Pra encontrar essa casa, foi, assim, relativamente rápido, mas não foi fácil. Eu fui com a minha mãe, tem até vlogs aqui no canal, onde eu mostrei um pouquinho. Inclusive, mostrei algumas casas que eu fui visitar. Essa daqui foi a última casa que a gente visitou, tipo, eu já tava sem esperança de encontrar um lugar do jeitinho que eu queria mesmo. Porque todas as casas que eu via dentro do valor, né, que eu podia pagar, eram casas muito velhinhas, com revestimento bem velho, assim, sabe? Ou eram casas muito grandes e pra mim, sozinha, sem necessidade, sabe? Era só muita coisa pra limpar. Assim, acho que eu e minha mãe, a gente visitou umas 15 casas nessa uma semana que levou entre eu descobrir que precisava devolver as chaves e devolver as chaves efetivamente. Mas a gente visitou umas 15 casas até que eu tava sem esperança, eu ia devolver as chaves que eu tava das casas que a gente tava indo visitar. E aí, a moça da imobiliária que já me conhecia, ela pegou e falou pra mim assim, Nara, ó, chegou uma casa hoje, a gente nem colocou no catálogo ainda, e é do jeitinho que você queria, e você não quer ir lá ver? E aí eu peguei as chaves e entrei aqui dentro, e fiquei encantada, fiquei apaixonada, e aí foi, tipo, essa, sabe? E aí pra alugar também não foi tão demorado assim, né, precisei do fiador, então tem toda aquela coisa de contrato, assim, na contrato e tal, mas foi rápido também. E pra quem quiser, tem tour aqui no canal da casa, eu fiz um tour quando ela tava vazia ainda, eu vou deixar linkado aqui pra quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? A Cassilene, ela perguntou assim, como foi a sua grande decisão, o momento que você descobriu que queria ser o cantinho? Então, eu já contei um pouquinho, né, antes pra vocês, mas basicamente não foi uma decisão do tipo, quero morar sozinha, quero sair de casa, sabe? A minha decisão foi muito baseada no meu trabalho, porque eu uso a minha casa pra trabalhar, né, então eu uso a minha casa pra gravar vídeos, produzir conteúdo pra vocês, de decoração, de organização também, e lá na casa dos meus pais, por mais que eu tenha passado anos ali produzindo conteúdo ali dentro, tem muitos vídeos que eu fiz lá, né, reformando a sala da casa dos meus pais, fiz DIY lá também, pintei parede, coloquei papel de parede, tava chegando num ponto que eu já não conseguia mais fazer nada, sabe? Não tinha mais o que mexer, não tinha mais o que fazer e tal, então eu realmente precisava de um espaço vazio pra que eu pudesse continuar criando esse conteúdo diferente pra vocês. Então foi nesse momento que eu decidi alugar a casa do escritório, como eu contei pra vocês antes, e a partir da casa do escritório eu decidi alugar essa casa. Aí Alice Nogueira perguntou assim, o que você trabalha pra se manter financeiramente? E essa é uma dúvida que sempre aparece também, e quem tá chegando por aqui no canal talvez também não entenda muito bem, né, mas eu trabalho com as minhas redes sociais, eu trabalho com o YouTube, com o meu blog, com o Instagram, é um assunto muito grande, assim, que daria um vídeo só sobre isso, mas basicamente o meu trabalho é produzir conteúdo em texto, fotos e vídeos, e aí eu posto pra vocês. E como eu ganho dinheiro, né, fazendo isso, né? É uma profissão muito nova que as pessoas não entendem muito bem ainda. Basicamente, o que acontece é que eu ganho dinheiro, por exemplo, com vocês assistindo as propagandas que aparecem aqui no YouTube, então quando você abre o vídeo não aparece aquela propaganda no começo, e de você assistir aquela propaganda eu já ganho ali alguns centavos de dólares que vão se somando aí ao longo do mês, né? Então eu ganho dinheiro com esses anúncios que são pagos através do Google AdSense, aqui pelo YouTube, e eu também ganho dinheiro quando marcas me contratam pra anunciar algum produto ou serviço que ela tenha, então eu venho aqui e falo sobre esse produto, falo sobre esse serviço, apresento esse produto ou esse serviço pra vocês, então essa é uma outra forma de ganhar dinheiro. E eu também ganho dinheiro com marketing de afiliados, que basicamente é o quê, né? Eu uso um produto, eu gosto daquele produto e eu indico pra vocês. E eu indico pra vocês com um link próprio meu, né? E quando vocês compram alguma coisa, quando vocês compram esse produto, através do meu link de afiliado eu ganho uma comissão, o valor do produto em si ele não altera pra você, mas aí o produtor, né, o dono desse produto, a marca desse produto, ela me paga uma comissão pela venda. Então eu também ganho dinheiro assim. Mas pra quem tiver interesse em entender um pouquinho mais de como isso funciona, como é trabalhar com as redes sociais, como é trabalhar em casa através da internet, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, então eu criei um perfil lá no Instagram, que é o meu negócio do coração, que eu vou deixar aqui na tela pra você. Se você me acompanha por lá, eu falo sempre sobre isso, dou várias dicas pra quem quer começar também. Então se você tem um canal no YouTube ou se você quer criar um, eu sempre dou várias dicas por lá que podem te ajudar bastante. E eu também vou deixar aqui embaixo pra você, no box de informações, o link do curso que eu fiz, que foi um curso, assim, que abriu realmente a minha mente, sabe? Eu já trabalhava com isso antes, mas eu não... Por exemplo, no começo do ano passado eu não ganhava o suficiente pra morar sozinha, pra bancar uma casa como essa, sabe? E foi só assim, a partir do momento em que eu comecei a estudar sobre esse assunto, e principalmente depois desse curso, que eu consegui realmente começar a ganhar dinheiro, e ganhar um dinheiro fixo todos os meses. Fixo, né? Maneira de falar, porque os nossos ganhos são muito variáveis, assim, tem meses que a gente ganha bastante, tem meses que a gente ganha bem menos. Mas, assim, foi uma coisa que eu consegui começar a fazer por mim, e não depender exclusivamente de marcas, que às vezes podem aparecer, pode aparecer um contrato com uma marca um mês, mas pode ser que no próximo não apareça. Então, eu vivia de uma maneira muito instável, e hoje em dia eu já consigo fazer isso de maneira mais autônoma, né? Com marketing de afiliados e vendendo os meus próprios produtos também. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o link do curso aqui embaixo, que foi o Fórmula Negócio Online. É um curso que eu recomendo de olhos fechados pra você. Eu estudei aquele curso de cabo a rabo, assim, e é um curso realmente muito completo. Então, se você tem interesse nisso, em trabalhar com as suas redes sociais, em ganhar dinheiro, trabalhando no seu computador ou no seu celular em casa, esse curso é o melhor do mercado. Aí a Little Gallon, Gallon, não sei como se fala, ela perguntou assim, a primeira coisa é ter um emprego fixo? E, cara, o que é fixo ultimamente, né? Mesmo que você tenha ali um emprego com carteira assinada, você pode ser demitido a qualquer momento, sabe? Então, eu acho muito difícil falar isso. Por exemplo, eu vivo, né, de maneira muito instável. Eu não sei quanto eu vou ganhar no mês que vem. Pode ser que eu ganhe muito, pode ser que eu ganhe muito pouco também. Então, assim, parte da minha responsabilidade, levando em conta o tipo de trabalho que eu tenho, é guardar dinheiro. Então, eu preciso, todos os meses, entender que do que eu ganho, eu tenho que separar um montante pra guardar. É a minha reserva financeira. Inclusive, teve uma pergunta sobre isso. A Denise perguntou, você precisa fazer uma reserva de emergência pra morar sozinha? E, assim, ter, né? Não tem, mas eu, quando eu vim morar sozinha, até comentei sobre isso lá no Instagram, eu só dei esse passo de assinar aquele contrato de aluguel de um ano, sem preocupação, porque eu tinha um dinheiro guardado que eu passei guardando, né, guardei ao longo dos últimos meses. Então, eu tinha ali um dinheiro guardado pra me ajudar, sabe? Se, de repente, num mês eu não ganhasse nada, eu tinha aquele dinheiro pra me manter, pra pagar aluguel, conta de água, conta de luz, internet. Então, foi uma preocupação que eu tive antes de alugar a casa, de ter esse dinheiro guardado. E essa é uma dica que eu dou pra você, sabe? Se você quer morar sozinha, começa guardando algum dinheiro pra isso. Até porque não é só questão de pagar as contas fixas do mês. Você tem muito gasto morando sozinha, né? Você tem gasto com móveis, com decoração. Cada mês é uma coisa diferente, então, quebra alguma coisa que você tem que consertar. Então, é muito importante você ter esse dinheiro guardado, sabe? Essa reserva de emergência. E eu fiz, na verdade, nem pensando em morar sozinha. Eu sempre tive o hábito de guardar dinheiro, de poupar dinheiro. Então, foi algo que eu vim fazendo e esse dinheiro tá lá ainda. Tá guardadinho. É só uma reserva de emergência mesmo. Se acontecer alguma coisa, aquele dinheiro tá ali, sabe? A Jaciara perguntou assim, por onde começar em questão de imóveis? Olha só, quando eu aluguei a casa do escritório, eu não tinha nada, sabe? Eu acho que a única coisa que eu tinha era uma cama e uma geladeira. A geladeira era da época que eu morava sozinha pra estudar fora. Isso é outra coisa que talvez vocês não saibam. Mas, assim, não é a primeira vez que eu moro sozinha. Eu já morei sozinha por quatro anos em outra cidade, longe dos meus pais, pra estudar, né? Eu fiz faculdade de engenharia civil, então eu passei esses quatro anos fora. E aí, quando eu me formei, eu voltei pra casa, né? Mas, então, assim, é uma coisa que nem todo mundo sabe sobre mim, mas não é a primeira vez que eu tô morando sozinha. Então, assim, eu não tinha praticamente nada. Eu fui ganhando algumas coisas nessa época que eu tava na casa do escritório ainda. Fui comprando outras. Mas, assim, eu acho... Eu até escrevi um post lá no blog, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês nos cards, aqui na descrição também, falando um pouquinho sobre isso. Mas, você consegue começar, tá? Com uma geladeira, um fogão e uma cama. Basicamente, eu acho que é isso, sabe? O resto, você consegue ir dando um jeito e se arrumando e fazendo, sabe? Inclusive, quando eu fui pra casa do escritório e aqui os primeiros meses nessa casa também morando sozinha, eu não tinha fogão. Eu usava um fogãozinho daqueles de camping, sabe? Que tem duas bocas. Então, eu comprei... Eu lembro até hoje que eu paguei 30 reais desse fogãozinho. E eu usava e dava super certo. Até que, recentemente, vocês acompanharam o vlog aqui no canal. Eu comprei o meu fogão, né? E, sério, eu só quero usar o forno agora. Porque eu passei meses sem poder assar nada, né? Então, eu não podia fazer bolo, não podia assar coisas no forno. E agora eu quero assar tudo. E aí, tem uma perguntinha aqui também, que é assim. Como desapegar da família pra eu morar sozinha? Gente, eu não desapeguei, não. Na verdade, como eu falei pra vocês, eu já morei sozinha antes. Eu morava em outra cidade, longe dos meus pais. Era uma cidade que ficava uma hora e meia daqui, né? Da minha casa. De carro, né? Porque de ônibus eu morava quase três horas. Mas eu ficava lá sozinha, literalmente, sabe? E hoje em dia, morando sozinha, até no meu cantinho. Os meus pais, é dez minutos de carro aqui. Sério, eu tô num paraíso. E eu falo que eu não me desapeguei porque eles estão sempre aqui. Eu tô sempre lá. Então, quando eu vim morar sozinha, não teve esse tipo de preocupação. Ah, tô saindo de casa. Nem da parte dos meus pais, nem da minha. Inclusive, tem uma outra pergunta sobre isso, ó. A Sabrina perguntou como os meus pais reagiram quando eu quis morar sozinha. E foi super de boa, assim, sabe? Então, eles sabiam, né? Que eu tava perto, que eles estavam perto também. Às vezes eu vou dormir lá, final de semana mesmo eu durmo lá. Então, é muito tranquilo em relação a isso. Eu sou muito apegada com os meus pais e eles comigo. Então, nunca foi uma questão sair de casa, né? De, ah, quero morar sozinha porque eu quero a minha liberdade e tal. Não foi nem essa questão. Foi realmente a questão de ter um espaço pra trabalhar. De conseguir produzir mais conteúdo pra vocês. Então, foi uma decisão muito baseada nisso. Pela questão, assim, de morar sozinha, eu acho que eu teria demorado mais. Aí tem uma outra pergunta aqui da Morgana. E ela perguntou assim, você tá gostando de morar sozinha? A noite não se sente solitária? E não, eu não me sinto. Na verdade, eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem com o silêncio. Eu gosto muito da minha própria companhia. Então, eu gosto bastante de estar aqui quietinha. De conseguir gravar os meus vídeos no silêncio, sabe? De fazer as coisas que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero. E o dia que eu não tô, que eu quero também ter gente por perto. Eu vou pra casa dos meus pais. Então, isso é muito gostoso, assim. Eu tenho essa liberdade de escolher o momento em que eu quero ficar minha. Quero ficar quietinha e o momento em que eu quero conversar, jogar conversa fora. E aí eu vou lá pra casa dos meus pais, sabe? Então, eu não me sinto solitária, não. Eu gosto bastante de morar sozinha. Aí a Célia perguntou assim, por que você não mora num apartamento? Não seria mais seguro pra você que mora sozinha, né? E essa é uma outra pergunta que muita gente faz também. E o que acontece é que eu moro no interior. Eu não sei se todo mundo sabe. Eu acho que muita gente aqui, inclusive, acha que eu moro em São Paulo, na capital. E não moro. Eu moro no interior de São Paulo. E quando eu falo interior, é porque é interior mesmo. É uma cidadezinha super pequena, bem longe de São Paulo. Uma vez eu fui de ônibus pra São Paulo, gente, foram 12 horas de viagem. Então, é bem longe mesmo. E, assim, é uma cidade muito tranquila. É uma cidade pequenininha. E essa é uma vantagem, né, de você morar numa cidade de interior. Além de ser uma cidade tranquila, é um bairro tranquilo também. É o mesmo bairro onde os meus pais moram, onde eu cresci a vida inteira. Então, é um bairro muito tranquilo. É uma cidade muito tranquila. Então, eu me sinto absolutamente segura de morar aqui, numa casa mesmo. E eu moro em casa, né, a minha vida toda. Então, pra mim é muito natural, assim. E não sei como seria morar em um apartamento, sabe? Mas é claro que também eu não pago de besta, né? Tipo, eu deixo a porta fechada, o portão também tá fechado ali com cadeado. Então, assim, eu também tomo esses cuidados. A Kelly, ela perguntou também por que eu decidi morar sozinha e há quanto tempo eu tô morando sozinha, né? Eu já contei pra vocês por que eu decidi morar sozinha. E eu tô morando sozinha já vai fazer 5 meses. Cara, a hora que eu fiz as contas e pensei, eu falei, gente, vocês já vão fazer 5 meses, né? Finalzinho de novembro. A Bia Conrado, ela perguntou assim, como se organiza na semana pra não ficar sobrecarregada com as tarefas domésticas? Como eu não trabalho fora, eu acho que isso é uma coisa muito mais fácil, assim, né? Eu acho que quem trabalha fora acaba ficando mais complicado, mais puxado, porque você chega em casa já cansado, né? Do seu trabalho, ainda precisa cuidar das tarefas domésticas. Mas, assim, falando de mim, eu tento separar, na verdade, assim, eu faço um pouquinho por dia, sabe? Então, um dia eu lavo o banheiro, no outro dia eu limpo a cozinha, no outro dia eu limpo os quartos. Então, eu tô fazendo assim, sabe? Mas, às vezes, eu tiro também um dia pra fazer uma bela faxina, porque a semana foi corrida, então eu tinha muito trabalho pra entregar, não consegui cuidar da casa também. E quando isso acontece também, eu não fico enoiada por causa disso. Então, eu tento levar de uma maneira muito tranquila, assim, sabe? Mas, geralmente, é isso que eu faço. Eu tento fazer um pouquinho todos os dias. Eu morri de darizada quando eu vi essa pergunta, mas, basicamente, você tem duas opções, tá? A primeira é sair e deixar a casa pra barata, né? Básica. Coisa básica, se fazer. E a segunda opção é ter um gatinho, né? Eu confesso que desde que eu adotei a fofinha e depois a pipoca... Gente, é sério, eu não lembro a última vez que eu vi uma barata viva na minha frente, porque, assim, morta a gente vê sempre. Eu acordo e tem barata morta, assim. Mas, viva faz muito tempo. Então, a parte boa de ter um gatinho junto com você é que, além de não se sentir tão sozinha, né? Você tem ali um companheirinho com você. É também que gato caça barata e mata pra você. Então, assim, muito mais tranquilo. Mas, se eu não tivesse a pipoca, eu provavelmente faria isso. Eu sairia e deixaria a casa pra ela. Então, essas foram as perguntas de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, sobre essa minha experiência morando sozinha. Me conta aqui embaixo se você mora sozinha também, se você já viveu essa experiência, se você quer viver, se você é casada. Me conta aqui um pouquinho da sua história também. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. Lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal, de segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Então, anota aí pra você não perder nenhum conteúdo novo. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.